No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas televisões de resolução 4K. Desse lado a gente tem uma TV da TCL modelo C635 e desse outro lado uma televisão da Samsung modelo Q65C. E a gente vai começar essa comparação falando primeiramente sobre a qualidade de imagem desses dois modelos. E nesse sentido as duas TVs utilizam a tecnologia QLED, tecnologia essa que tem como principal objetivo fazer com que essas televisões entreguem para a gente um número maior de cores na tela fazendo com que a imagem seja mais bonita por exemplo se comparado a televisões de entrada mais convencionais. No entanto vale a pena destacar que apesar de elas serem televisões QLED elas são QLED da categoria de entrada. O que isso significa? Significa que algumas tecnologias mais premium vamos colocar assim como recurso de escurecimento local ou tecnologia de mini LED não estão presentes nesses dois modelos. Mas antes da gente ver de fato qual televisão tem a melhor imagem apenas lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão e querem economizar aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos especialmente de televisões então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta e uma loja confiável a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar do grupo o link vai estar aqui embaixo aguardamos vocês lá. Mas enfim pessoal qual dessas televisões possui a melhor qualidade de imagem? Para isso ficar mais claro para vocês a gente separou algumas imagens que vocês vão ver agora mas já posso adiantar para vocês que a TV da TCL teve uma vantagem legal aqui entregando cores mais realistas e consistentes se comparado à TV da Samsung. Nessa primeira imagem a gente pode ver claramente como a televisão da TCL entrega um resultado bem mais consistente se comparado à televisão da Samsung que acaba ali esbranquiçando demais o rosto da mulher comprometendo a cena nessa imagem. Nessa segunda cena mais uma vez a gente pode ver exatamente a mesma coisa a televisão da TCL entregando ali um resultado bem mais consistente em relação ao rosto do personagem se comparado à TV da Samsung que mais uma vez acaba esbranquiçando demais o rosto da pessoa. Nessa outra imagem do elefante mais uma vez a gente consegue ver a mesma coisa a televisão da TCL entregando um resultado muito mais consistente com uma imagem muito mais bonita se comparado à TV da Samsung que mais uma vez acaba esbranquiçando demais ali a tela comprometendo muito o resultado geral. A gente também separou essa outra imagem que vocês estão vendo agora onde mais uma vez a televisão da TCL mostra claramente um resultado bem melhor só que nessa cena eu quero que vocês separem que a televisão da Samsung inclusive está pegando o rosto do personagem e deixando ele meio esverdeado algo que obviamente não está acontecendo na televisão da TCL então aqui é mais uma imagem onde ela foi melhor. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora talvez seja uma das melhores porque aqui a gente consegue ver várias diferenças. Primeiramente reparem ali no terreno que eles estão pisando na areia como é bem diferente a tonalidade. A TV da TCL entrega algo muito melhor, mais realista se comparado à TV da Samsung que está colocando novamente ali um tom meio esverdeado no chão. Além disso reparem na diferença do tênis entre os personagens onde a televisão da TCL consegue entregar um branco bem mais consistente. Reparem também na diferença da roupa dos personagens e também da parede lá no fundo onde a televisão da Samsung deixa o azul muito saturado muito exagerado se comparado à TV da TCL. Então aqui a gente tem uma ótima cena para mostrar mais uma vez a superioridade da TV da TCL. Aqui agora a gente separou uma outra imagem onde mais uma vez a gente consegue ver aquela mesma questão onde a televisão da Samsung está ali esverdeando a imagem de forma desnecessária. A gente também separou uma outra imagem que é essa que vocês estão vendo agora. Reparem a igreja lá de fundo, o chão, a grama ali do lado onde a televisão da TCL mais uma vez consegue entregar para a gente o resultado bem mais natural se comparado à televisão da Samsung. E a gente também separou essa outra imagem que vocês estão vendo agora. Reparem ali na carta sendo iluminada pelo sol como a televisão da TCL entrega um resultado bem mais realista e até mesmo mais impactante em termos de cor e luz, por exemplo, se comparado à TV da Samsung logo ali ao lado. E reparem também inclusive no cobertor que está aí embaixo do braço do personagem onde o cobertor na TCL também tem um resultado muito mais consistente com mais cor se comparado à TV da Samsung. Enfim, pessoal, eu podia ficar aqui mostrando várias outras imagens para vocês mas acho que já ficou bem claro a superioridade da televisão da TCL nessas cenas. E eu queria destacar que mexendo nas configurações da televisão da Samsung obviamente que a gente podia dar uma mudada na imagem, melhorar algumas cenas só que mesmo assim no resultado geral a televisão da TCL continuava entregando para a gente um resultado melhor se comparado à TV da Samsung. E só para deixar isso mais ilustrativo a gente separou aqui algumas imagens onde a gente faz algumas alterações nessa imagem que vocês estão vendo agora a gente mexe na configuração de otimizador de contraste e colocando como desligado, como vocês estão vendo aquele esbranquiçado exagerado sai do rosto olê da televisão da Samsung então sim, aqui a gente tem uma melhora mas eu continuo preferindo a TV da TCL. Nessa outra imagem que vocês estão vendo agora a gente mexe exatamente na mesma configuração da imagem anterior e nessa cena a gente consegue ver claramente que quando a gente desliga o otimizador de contraste igual a gente fez antes a gente até tem uma melhora em termos de cores entretanto a imagem perde bastante do brilho impactando bastante a imagem de forma geral então mais uma vez a TV da TCL continua com a vantagem aqui a gente também separou essa imagem que vocês estão vendo agora onde a gente mexe na temperatura de cor colocando em quente 1 e em quente 2 é algo que eu gosto de fazer às vezes no entanto aqui na televisão da Samsung eu não gostei do resultado porque colocando em quente 1 ou em quente 2 acabava que aquele esverdeado ficava ainda mais exagerado como vocês acompanham aí através dessas imagens e eu também coloquei a televisão da Samsung no modo filme para ver como é que ficava e mais uma vez eu não gostei do resultado porque colocando no modo filme aquela saturação exagerada até dava uma melhorada no entanto como vocês estão vendo mais uma vez a televisão daí ficava até mais esverdeada se comparado ao modo padrão então aqui mais uma vez é ponto para a TV da TCL e sobre essa questão da televisão da Samsung fazer com que a imagem fique esverdeada de forma desnecessária eu não sei se essa é uma característica que a gente deu azar e pegou aqui só no nosso modelo ou é algo geral que acontece com todas as televisões Q65C de qualquer forma se vocês tiverem a televisão e acharem que ela também está puxando para um padrão mais esverdeado o que vocês podem tentar fazer é mexer na configuração de matiz e dar uma aumentada que isso acaba ajudando um pouco nessa situação só que agora tem um detalhe extremamente importante que eu preciso pontuar em relação a todas essas imagens que a gente acabou de mostrar para vocês que é o seguinte pessoal em todas essas imagens que a gente acabou de mostrar era sempre em conteúdos que tinham suporte para a Dolby Vision e por que isso é importante? pelo fato da televisão da TCL ter suporte para a Dolby Vision já no caso da televisão da Samsung ela não tem suporte para essa tecnologia e como a gente acabou de mostrar naquelas várias imagens para vocês de fato a televisão da TCL mostrou um resultado bem superior quando a gente estava assistindo a um filme ou a uma série que tinha suporte a Dolby Vision algo que infelizmente não está disponível na TV da Samsung e quando a gente fez os testes em conteúdos que não estavam disponíveis em Dolby Vision ou então estavam ali disponíveis em HDR normal mesmo nesses outros tipos de conteúdo o resultado entre as duas televisões já ficou bem mais equilibrado e até difícil de dizer qual televisão era melhor porque dependendo da cena eu preferia a Samsung ou algo na sequência eu já preferia a TCL inclusive nas imagens que a gente está passando aqui atrás de mim agora aqui no ao vivo são em conteúdos em HDR padrão e provavelmente nessas imagens que estão passando aqui agora é provável que em um momento vocês prefiram a Samsung em outros momentos vocês prefiram a TV da TCL de qualquer forma o resumo é esse conteúdos em Dolby Vision então TCL ganhou fácil no resto já foi aí um resultado bem mais equilibrado no entanto existia um momento de exceção aqui nos nossos testes onde a televisão da Samsung conseguia um resultado ali mais promissor vamos colocar assim como a gente viu aqui nesse vídeo a gente comentou sobre vídeos em Dolby Vision comentou sobre vídeos que estão disponíveis em HDR padrão e vídeos que não estão disponíveis ali nem em Dolby Vision nem em HDR no entanto essas duas televisões também são compatíveis com o formato HDR 10+, e quando a gente assistiu filmes com suporte HDR 10+, a televisão da Samsung conseguia melhorar as cores dela enquanto a televisão da TCL eu percebi que dava uma baixada e essa imagem que vocês estão vendo agora acredito que ilustra bem essa questão onde a televisão da Samsung pelo menos estava me agradando mais em relação às cores se comparado à TV da TCL inclusive nessa imagem que vocês estão vendo que era ali uma cena em HDR 10+, reparem como a televisão da TCL até mesmo acaba escurecendo demais detalhes de sombras como por exemplo o rosto o cabelo da personagem que está bem mais escuro na TV da TCL se comparado à televisão da Samsung e obviamente que nesse tipo de cena a gente poderia tranquilamente mexer nas configurações da televisão da TCL para tentar dar uma melhorada nessa questão de qualquer forma aqui sim a TV da Samsung conseguia ali se sobressair um pouco mais digamos assim o ponto negativo no entanto é que conteúdos com suporte para HDR 10+, ainda não são tantos assim no mercado e o formato mais popular de fato é o Dolby Vision que está disponível na TV da TCL mas não está presente na TV da Samsung e ainda sobre a qualidade da imagem existem outras questões importantes como por exemplo o vazamento de luz e outras coisinhas mas antes de continuar apenas lembrando pessoal se vocês estão chegando até esse momento do vídeo acredito que o vídeo esteja aí interessante então se vocês ainda não deram gostei não esqueçam de dar gostei é muitíssimo importante para a gente e lembrando que essas duas televisões a gente comprou com o próprio dinheiro do canal para trazer esse tipo de vídeo trazer esse tipo de comparação então o apoio de vocês é realmente fundamental e dá uma olhadinha aqui embaixo confirma se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos e contamos muitíssimo com o apoio de todos vocês mas o que dizer agora em relação a questões de vazamento de luz nesse sentido a televisão vitoriosa entre as duas que a gente está testando aqui foi a televisão da TCL que entregou para a gente uma uniformidade de preto muitíssimo boa sem aqueles vazamentos de luz chatos inclusive a gente está mostrando para vocês agora uma imagem só da televisão da TCL tanto em um ambiente que é iluminado como em um ambiente que é escuro e quando a gente mostra a imagem em um ambiente escuro dá para ver ali que não se trata de um nível de preto super profundo no entanto dá para ver claramente que é um nível de preto bem uniforme no entanto vale reforçar mais uma vez que essa é uma característica que pode variar de unidade para unidade no entanto tem um ponto positivo para a televisão da TCL que é o seguinte aqui no canal a gente teve a possibilidade de testar duas televisões C635 e nas duas unidades que a gente testou a uniformidade de preto era igualmente boa e ainda sobre essa mesma questão a gente também separou essa imagem que vocês estão vendo agora onde a gente consegue ver que a televisão da Samsung Q65C até consegue entregar para a gente um nível de preto que é melhor no entanto ela entrega para a gente mais vazamento de luz como eu tinha comentado anteriormente que a televisão da TCL era melhor nessa questão e lembrando que se vocês não estiverem vendo muitas diferenças nesse tipo de imagem recomendo que vocês aumentem o brilho da tela de vocês pois assim fica mais fácil de vocês diferenciarem esse tipo de questão aqui no vídeo e o fato da televisão da Samsung entregar para a gente um melhor nível de preto a depender da cena se fosse uma cena mais escura causava a sensação visual da televisão da Samsung ter um melhor nível de contraste então essa foi uma questão que eu reparei a depender da cena que a gente estava assistindo de qualquer forma se vocês estiverem utilizando a televisão da TCL e acharem que o contraste poderia ser um pouco melhor recomendo que vocês mexam na configuração de gama e coloquem como um como a gente está mostrando aí na imagem para vocês que dá uma melhorada nessa questão ou então se preferirem vocês podem abaixar um nível de preto de 50 para 47 mais ou menos que também dá uma melhorada nessa questão só tomem cuidado para não alterarem muito essas configurações pois se vocês mexerem demais vocês podem acabar escurecendo demais a tela dificultando a visualização em regiões de mais sombra sobre a qualidade da imagem também vale a pena mencionar que as duas televisões possuem recurso de suavização de imagem que para quem não conhece é uma tecnologia onde as televisões pegam ali a imagem original do filme e da série e fazem com que a imagem fique mais fluida do que a própria imagem original do filme e da série e eu sei que muitas pessoas gostam desse tipo de recurso mas sei que outras pessoas não curtem tanto assim de qualquer forma nos nossos testes a televisão da Samsung foi melhor em relação a isso porque no caso da TV da TCL ela até tem um recurso como eu mencionei o recurso realmente funciona no entanto nos meus testes quando o conteúdo estava em Dolby Vision muitas vezes o recurso parecia que não funcionava ou se funcionava não entregava uma fluidez tão grande se comparado a TV da Samsung então aqui é um ponto de vantagem para a TV Q65C uma outra questão sobre a qualidade da imagem que a gente reparou foi o seguinte nos nossos testes com a televisão C635 da TCL às vezes a gente percebia que a televisão sofria de uma oscilação de brilho durante a reprodução de filmes ou séries em Dolby Vision como por exemplo nessas imagens que vocês estão vendo agora nesse momento de qualquer forma vale a pena pontuar que nos últimos três dias que a gente vem fazendo testes esse probleminha não aconteceu então se por acaso vocês comprarem a TV da TCL e repararem que ela está sofrendo dessa oscilação de brilho o que eu recomendo que vocês façam é desligar a televisão e ligar novamente pelo menos quando a gente fez isso o problema foi solucionado e nos últimos três dias não voltou a acontecer mas é um detalhe importante aqui que está se mencionando nesse vídeo uma outra coisa importante de ser mencionada em relação a qualidade de imagem é o seguinte como a gente mencionou anteriormente a gente teve a oportunidade de testar duas televisões C635 da TCL e como a gente já tinha mencionado em um vídeo anterior na primeira unidade que a gente testou a televisão estava com o seguinte problema a TV tem uma função que se chama DLG que é uma função que você pode estar ativando com jogos de videogame e ativando essa função a televisão consegue entregar para a gente uma taxa de atualização de 120 Hz no entanto ela sacrifica a resolução para chegar nessa taxa de atualização maior no entanto esse não é o problema inclusive isso já estava sendo informado que iria acontecer no site da TCL a grande questão é que quando a gente ativava esse modo chamado de DLG no menu da TV da TCL logo na sequência aparecia na tela uma faixa horizontal que ia de um canto ao outro da tela como vocês estão vendo agora aí através dessas imagens e essa era uma questão que dava para ser visualizada quando a televisão estava reproduzindo ali uma tonalidade de cor mais acinzentada como inclusive é o caso dos exemplos que a gente está mostrando para vocês nessa questão e esse tipo de coisa vale a pena mencionar que quando a gente desligava o DLG que tinha ocasionado esse problema mesmo com o DLG desligado esse problema continuava na televisão a gente podia até mesmo desligar a TV acessar os aplicativos internos da própria TV da TCL que o problema continuava com aquela faixa aparecendo e para solucionar a questão e eliminar essa barra que apareceu a gente precisava desligar e ligar a televisão e fazendo isso o problema era eliminado e só voltaria a aparecer novamente se mais uma vez a gente ativasse esse modo de DLG isso que eu falei agora para vocês foi em relação a primeira unidade da C635 que a gente testou e quando a gente pegou a nova unidade o segundo modelo que está aqui no meu lado eu fiquei bem curioso para testar para ver se essa mesma questão iria continuar ocorrendo ou não e a resposta para essa pergunta é sim pessoal o problema continua aqui na nossa nova unidade da C635 no entanto existe uma diferença que agora nessa nova unidade esse problema ele é fixo o que que isso significa significa que não importa se a gente vai ativar ou desativar o DLG não importa se a gente vai ligar ou desligar a televisão aquela barra que a gente mostrou ali cobrindo a tela de forma horizontal está sempre presente na nossa televisão na mesma região da televisão antiga a única diferença é que agora a gente não consegue ligar e desligar a televisão para fazer a barra sumir e curiosamente vale a pena comentar que quando a gente ativa o DLG nessa nossa unidade o problema fica até mais forte ainda ou seja é um problema que agora está fixo na televisão e quando a gente ativa o DLG a única coisa que muda é que fica mais fácil de ser identificado e quando a gente liga e desliga fica mais suave mas ainda assim é um problema que está presente fixamente vamos colocar assim nessa nova unidade da TV da TCL e obviamente que o fato de a gente ter testado aqui duas televisões da TCL que tem basicamente ali o mesmo problema vai gerar uma certa preocupação e por isso eu até levanto duas teorias aqui a primeira teoria é que a gente aqui no canal é muito azarado para ter pegado duas televisões com exatamente o mesmo problema mas de qualquer forma vamos combinar é um problema bem estranho e aconteceu no mesmo lugar nas duas televisões que me faz levantar a hipótese que existem outras unidades que também estão sofrendo exatamente desse mesmo problema de qualquer forma pessoal vale a pena comentar aqui em relação a esse problema eu dei uma olhada nos comentários aqui dos nossos vídeos em relação a outras pessoas que compraram a televisão e pelo menos do que eu vi eu não vi mais ninguém relatando esse problema e eu também dei uma olhada em outros canais que testaram a televisão e eu também não vi nenhum outro canal relatando essa questão de qualquer forma vale a pena comentar um detalhe a TV da TCL que a gente está testando aqui é um modelo de 55 polegadas e os vídeos de outros canais que eu vi pelo menos todo mundo lá testou a versão de 50 polegadas eu não sei se isso pode impactar de alguma forma no aparecimento desse problema mas tem um detalhe que a gente está mencionando aqui e ainda sobre esse problema pessoal também vale a pena mencionar que apesar de ser uma coisa fácil de ver aqui no vídeo que vocês estão vendo agora na prática na prática mesmo quando você está testando a televisão não é algo tão simples assim de ser visto porque só acontece realmente ou no caso só dá para visualizar quando a cena está mais acinzentada num padrão mais escuro e mesmo assim você tem que ter um olhar mais atento para conseguir ver esse tipo de questão então talvez pode ser que outras pessoas até tenham a TV com esse problema mas não tenham é reparado mas enfim de qualquer forma é um detalhe que a gente tem que mencionar aqui para vocês e sobre o ângulo de visão dessas televisões vale a pena dizer que as duas possuem um painel do tipo VA e eu digo isso porque televisões do tipo VA não são conhecidas por serem ali muito boas na questão do ângulo de visão então o ideal aqui é que vocês assistam a televisão o mais de frente possível de qualquer forma nos nossos testes a televisão da Samsung se saiu um pouco melhor na questão do ângulo de visão e sobre a questão do upscaling da televisão aqui a TV da Samsung também teve uma vantagem então aqui é ponto para ela e sobre a qualidade da imagem pessoal sei que a gente mencionou bastante coisa aqui para vocês mas de fato são detalhes que a gente achou relevante para passar para vocês e como o vídeo aqui já está ficando bastante longo e até agora a gente basicamente só falou da qualidade de imagem a gente vai tentar passar mais rapidamente pelos próximos pontos em relação a qualidade do som aqui a TV da Samsung faz um trabalho consistente para a categoria no entanto a televisão da TCL é superior ela entrega tanto graves quanto agudos mais presentes fazendo com que o som geral fique mais encorpado então em relação a qualidade sonora aqui é ponto para a TV da TCL sobre o sistema operacional a TV da TCL utiliza o Google TV já a televisão da Samsung utiliza o sistema Tizen e em termos de aplicativo as duas televisões são bem completas e tem basicamente ali todos os principais aplicativos do mercado e sobre a questão da fluidez do sistema operacional a televisão da Samsung se mostrou mais fluida se comparado a televisão da TCL a TV da TCL não é aquele sistema super lento no entanto vai ter momentos sim de maior lentidão então aqui na fluidez é um ponto de vantagem para a televisão da Samsung em relação a experiência com jogos de videogame as duas televisões possuem uma taxa de atualização de 60 Hz no entanto como a gente tinha mencionado anteriormente a televisão da TCL tem a vantagem vamos dizer assim se é que dá para dizer assim de ter um modo de DLG que ativando esse modo a televisão consegue alcançar uma taxa de atualização de 120 Hz e inclusive a gente testou o Play 5 Xbox Series X e os dois consoles de fato reconheceram a taxa de atualização de 120 Hz no entanto vale a pena dizer que quando a gente ativa o DLG a televisão acaba baixando a resolução de 4K para 2K então a gente perde ali a qualidade visual a gente perde um pouco da definição da imagem inclusive isso era algo que já estava sendo informado lá no site da TCL que iria acontecer no entanto vale a pena dizer que quando você ativa o DLG e ao mesmo tempo ativa o VRR no seu console a imagem da televisão fica bem estranha fazendo com que a imagem às vezes fique mudando de cor à medida que você vai movimentando a câmera como por exemplo nessas imagens que a gente está mostrando agora para vocês então é um recurso interessante mas que na prática na prática mesmo eu pelo menos não ativaria e vale a pena lembrar que esse recurso de DLG está disponível apenas na versão de 55 polegadas e não está presente na versão de 50 polegadas inclusive sobre o VRR isso é algo que está presente aqui na televisão da TCL como eu falei e não está presente na TV da Samsung então aqui é um ponto de vantagem para a TV da TCL e ainda sobre a experiência com jogos de videogame vale dizer que as duas televisões possuem aquele modo gamer especial que aparece uma barra na parte de baixo da tela que nos dá acesso a alguns recursos de forma mais ágil inclusive vale a pena dizer que no caso da TV da TCL se vocês forem querer ativar o VRR vocês precisam ir na função Boost e ativar ela como rápida e ainda sobre jogos de videogame eu queria comentar rapidamente sobre a qualidade da imagem porque nos jogos testados eu preferia a televisão da TCL pois ela conseguia entregar para a gente cores mais naturais e mais bonitas sem perder a intensidade já a televisão da Samsung pelo fato dela ter uma cor mais saturada vamos dizer assim talvez algumas pessoas até possam preferir em alguns momentos a TV da Samsung no entanto a depender da cena eu achava a televisão da Samsung meio estranha na qualidade da imagem se comparado a TV da TCL inclusive vocês estão vendo algumas dessas imagens e assim vocês podem chegar na própria conclusão de vocês e vale a pena dizer ainda sobre a experiência com jogos de videogame em relação a qualidade de imagem eu até tentei dar uma mexida nas configurações de imagem da televisão da Samsung tirei o otimizador de contraste desliguei ativei coloquei no médio mexi em algumas coisas que eu geralmente mexo nas televisões da Samsung e de fato a depender da cena dava para dar uma melhorada mas no contexto geral a televisão da TCL fez um trabalho que me convenceu mais e para finalizar essa parte com jogos de videogame vale a pena dizer que a televisão da Samsung já tem suporte oficial para o aplicativo do Xcloud que para quem não conhece é um aplicativo onde vocês conseguem estar jogando jogos de Xbox via internet sem a necessidade de precisar do console físico e esse aplicativo já está disponível oficialmente na TV da Samsung e não está disponível na televisão da TCL pelo menos não por enquanto provavelmente no futuro em algum momento vai chegar mas não é o momento do caso aqui onde a gente está gravando esse vídeo e falando agora em relação ao design a construção geral dessas televisões a Samsung tem uma vantagem que é na espessura dela porque ela é uma televisão bem mais fina se comparado à TV da TCL então se isso for importante para você sim a TV da Samsung tem um ponto de vantagem aqui no entanto eu tenho uma crítica para fazer assim de certa forma que é o seguinte a televisão da Samsung ela é bem fina o que é um ponto bem positivo só que ao mesmo tempo ela tem uma construção vamos colocar assim mais simples e como ela é uma TV de entrada fina e que ao mesmo tempo tem uma construção mais simples ela não passa vamos colocar assim a mesma confiança que a TV da TCL passa porque apesar da TV da TCL também ter uma construção mais simples ela é uma televisão mais grossa sabe então pelo menos visualmente falando como consumidor me passa um pouco mais de confiança a TV da TCL se comparado à TV da Samsung em relação ao visual e ao design dessas televisões e sobre as conectividades dessas duas televisões elas estão aparecendo aí na tela agora para vocês darem uma olhada e vale a pena lembrar que as duas televisões possuem suporte para Bluetooth HDMI e ARC Wi-Fi Dual Band e também aí para assistentes de voz em relação aos controles remotos dessas duas televisões aqui a Samsung tem um ponto de vantagem porque o controle remoto da TV da Samsung funciona sem a utilização de pilhas o controle carrega via energia do sol ou via energia da sua luz da lâmpada de casa mesmo ou via cabo USB se vocês preferirem já a televisão da TCL carrega normalmente ali via controle e como vocês estão vendo nas imagens o visual também é bem diferente a televisão da Samsung tem um controle menorzinho com menos botões se comparado à TV da TCL que tem um controle um pouco maior com mais botões mas enfim pessoal depois de tudo isso que a gente viu aqui nesse vídeo qual televisão vale mais a pena estar sendo comprada qual televisão eu compraria primeiramente eu gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até esse momento do vídeo porque ele ficou longo eu sei mas tinham vários detalhes aqui eu queria contar tudo para vocês para de fato passar a experiência completa então se você está chegando até o final desse vídeo não esqueça de dar o gostei é super importante para a gente dá uma olhadinha aqui embaixo ver se vocês realmente estão inscritos no canal e lembrando mais uma vez que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e diariamente a gente coloca ofertas de vários produtos especialmente de televisões então sempre que aparece uma oferta boa numa loja confiável a gente sempre avisa para vocês o link vai estar aqui embaixo caso quiserem entrar mas agora pessoal qual televisão comprar como a gente viu aqui nesse vídeo as duas televisões tinham pontos onde elas poderiam ser melhor e eu sei que é uma pena que nenhuma dessas televisões é melhor em tudo porque isso teria facilitado muito a escolha de vocês e também teria facilitado muito aqui a produção desse vídeo então a grande questão é de fato vocês olharem aquilo que mais vocês valorizam e aquilo que mais pode incomodar vocês mas eu particularmente depois de testar as duas televisões ficaria um pouco mais inclinado em ir na televisão da TCL pois como a gente viu aqui ela tem suporte para a Dolby Vision e nesse tipo de conteúdo ela teve uma vantagem muito grande em relação às cores ela tem um som que é melhor se comparado à televisão da Samsung e na experiência com jogos de videogames eu também preferi a televisão da TCL e eu sei que a TV da TCL tem alguns probleminhas que a gente mencionou aqui no vídeo como por exemplo aquele modo de DLG que a gente ativa e a resolução abaixa mas esse é um tipo de problema que dá para resolver é só não ativar o DLG eu sei que tem outras coisas como por exemplo aquela listra que apareceu na televisão e a gente testou duas unidades e as duas vieram basicamente com o mesmo problema e sim eu sei que é algo chato de qualquer forma vocês já estão avisados do problema então se vocês forem escolher a televisão da TCL coloca lá um filme com uma cena mais acinzentada e assim vocês conseguem ver se a televisão de vocês está ou não está com problema se por acaso tiver daí vocês pedem a troca da televisão daí eu não sei daí é com cada um de vocês de qualquer forma como vocês já estão avisados fica mais fácil para vocês ficarem mais atentos a essa questão caso vocês forem escolher a televisão da TCL no caso da televisão da Samsung ela não é uma televisão ruim e provavelmente testando só a televisão da Samsung sem colocar outra televisão como referência no lado provavelmente a maioria das coisas e problemas que a gente mencionou aqui a gente nem sequer teria percebido no entanto colocando lado a lado com a televisão da TCL sim ficou bem claro que em conteúdos em Dolby Vision a televisão da Samsung perde-se comparado à televisão da TCL também tem aquela questão ali da televisão da Samsung acabar se verdeando de forma exagerada algumas cenas enfim são alguns detalhes que deu para ver claramente colocando essas duas televisões aqui uma no lado da outra mas enfim pessoal independente de qual seja a escolha de vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tiverem essas televisões comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da sua experiência para complementar esse vídeo e lembrando mais uma vez o apoio de vocês é muito importante aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link do nosso grupo do WhatsApp do Telegram se vocês forem comprar alguma dessas televisões dá uma olhadinha lá no grupo vê se aparece alguma oferta legal inclusive se vocês comprarem lá pelas ofertas que a gente coloca inclusive isso ajuda bastante o nosso canal então contamos aí muitíssimo com o apoio de todos vocês mais uma vez valeu a todo mundo que chegou até esse final de filme valeu aí pela presença de todo mundo valeu falou e até a próxima